A reivindicação é antiga e desde que a atual mesa diretora assumiu, tratou de dar andamento à reforma do regimento interno da Assembleia Legislativa do Paraná. Foram inúmeras reuniões até a conclusão das normas que regem o funcionamento da Casa. Os trabalhos resultaram no projeto assinado pela Comissão Executiva, presidida pelo deputado Adhemar Traiano, do PSDB. O trabalho dos senhores deputados que pertencem à Comissão de Reforma do nosso Regimento Interno, na pessoa do deputado pastor Pradzic, nas pessoas do deputado Pradzic, do deputado Pedro Lupion, e ao cumprimentá-los, por extensão também quero saudar todos os demais parlamentares. Passei do empenho pessoal da Comissão e, principalmente, desses dois parlamentares, que analisaram com rigor da vivência diária. Na verdade, o nosso regimento interno é um regimento muito ultrapassado, vencido, não havia simetria, praticamente, com legislações federais, enfim, com a própria Constituição. E nada melhor do que esta análise feita por vossas excelências, que são dois parlamentares que, ao longo de toda a trajetória aqui na Casa, sempre foram fiéis cumpridores do regimento interno da Casa. Entre as principais mudanças está a definição de um regulamento específico para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, um dos pontos mais frágeis do regimento anterior. A partir de agora, haverá mais rapidez e transparência em todas as ações feitas pelo Legislativo. Com a modernidade e aproximação, principalmente, das questões mais tecnológicas na Casa, como é o caso do painel eletrônico, do sistema eletrônico, da tramitação dos projetos eletrônicos, isso tudo precisava de adaptação. Começou por aí essa discussão. A tramitação dos projetos aqui dentro da Casa, a possibilidade de deixar o regimento mais claro, mais transparente e, principalmente, sem margem de interpretação. Outro item alterado põe fim a uma estratégia que gerava muitas críticas. O novo regimento não permite a transformação do plenário em comissão geral, mecanismo esse que garantia a análise e votação de projetos em um único dia, inviabilizando o estudo mais profundo por parte das comissões técnicas permanentes da Casa. Entre as várias medidas adotadas, com o objetivo de conferir maior eficiência ao processo legislativo, está a ampliação da possibilidade de coautoria na elaboração e apresentação de propostas. Isso permite que projetos semelhantes sejam reunidos num único texto, reduzindo a burocracia. Com o mesmo objetivo, as diretorias legislativas e de assistência ao plenário passaram a acompanhar de perto a tramitação dos pedidos de informação formulados pelos parlamentares, garantindo o cumprimento de prazos e mais agilidade na organização das informações. O novo regimento interno da Alep só depende agora da publicação em diário oficial para começar a vigorar. Legenda Adriana Zanotto